O jornalismo da TV Leste ouve os deputados federais e estaduais eleitos para representar a região leste e nordeste de Minas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Nossa produção está em contato com as assessorias para o agendamento dessas entrevistas. Ontem a gente ouviu aqui o deputado estadual eleito em Niscândido pelo PMN e hoje com muita alegria a gente recebe aqui no estúdio do Balan Geral o deputado federal reeleito para o sexto mandato de deputado federal Leonardo Monteiro do PT ele que obteve 81 mil e oito votos. Deputado seja bem-vindo. É chover no molhado falar que o senhor é um campeão de urna porque já teve três mandatos como vereador, já foi presidente da Câmara em Valadares e já nessa trajetória de sexto mandato de deputado federal qual que é o sentimento de um veterano da política, digamos? Ricardo Almeida, eu quero te cumprimentar, quero saudar também toda a direção da TV Leste por essa oportunidade de estar aqui, falando da nossa eleição, da minha votação que foi uma votação importante, possibilitou mais uma reeleição quero também agradecer a toda a região praticamente o meu mandato de deputado federal coincide com a região de abrangência da TV Leste que é o Vale do Rio Doce, o Leste de Minas, Vale do Mucurí, Jiquitinhonha toda esta região é basicamente a região que me dá essa votação importante e sei da importância dessa eleição, da responsabilidade que me cabe de representar Minas Gerais e sobretudo representar esta região nossa uma região que é complexa, que é dividida em micro-regiões por exemplo, Vale do Aço e Vale do Rio Doce o Vale do Aço está no Vale do Rio Doce também a questão do Nordeste de Minas, Vale do Mucurí e do Jiquitinhonha para você ter uma ideia, eu sou um dos deputados mais votados de Teoflotoni quero aqui agradecer o prefeito Teoflotoni, Daniel Sucupira agradecer também o padre Aníbal, nosso prefeito de Bom Jesus do Galho o Batista, prefeito de Imbé de Minas Claudinho, vice-prefeito de Piedade Caratinga cidades que eu tive votações importantes como Mantena agradecer lá ao Claudio, toda a equipe que trabalhou para nós em Mantena então, aqui na região de Goiânia, em São João Evangelista são regiões importantes, região que precisa de um olhar importante essa região nossa o que me motiva agora, por exemplo, viu Nicomé? esse quarto mandato esse sexto mandato é justamente quatro aspectos importantes primeiro eu quero continuar investindo na educação através das universidades e dos institutos federais fortalecer a educação como política pública importante democrática, que nos iguala o investimento na educação mas também nós temos projeto de infraestrutura importante que é o caso da 367 no Vale do Jequitionha temos que trabalhar para a pavimentação daquela BR a duplicação da 381 até governador Valadares é uma luta nossa que nós vamos continuar nesse mandato a construção da ponte sobre o Rio Doce na BR-116 em Valadares uma obra que é importante para todo o Brasil para Minas Gerais e para nossa região inclusive para governador Valadares a abertura dos hospitais regionais em Teoflotone e em governador Valadares é uma luta também que nós vamos continuar cobrando para que na área da saúde a gente possa ter a conclusão desses dois hospitais o de Deoflotone e de governador Valadares sem dúvida nenhuma isso irá resolver um problema sério de saúde desta região leste e nordeste de Minas Gerais e por último, quero trabalhar a questão de consolidar a implementação do nosso projeto da Sudene projeto que eu sou autor nós conseguimos aprovar em 2017 na legislatura anterior e nesse mandato agora no Senado já está em vigor nossa região já está incluída na Sudene agora com a nossa inclusão na Sudene nós vamos ter quatro agências do Banco do Nordeste na região leste uma agência em Mantena uma em Aimorés uma em Guadais uma em Iapim e uma em Governador Valadares com isso, imagina como é que nós vamos impulsionar essa região para o desenvolvimento desenvolvimento sustentável com financiamento a longo prazo para os empreendedores para os empresários comerciantes poderem ampliar os seus negócios Deputado, deixa eu só fazer uma interrupção para a gente chamar o intervalo que parece que a gente vai ter que dar um ajuste no seu microfone a gente vai para o intervalo volta já já retomando a resposta do nosso deputado aqui Perfeito Estamos de volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste Alvivaço peço desculpas aí aos telespectadores nós estamos entrevistando aqui o deputado federal eleito pelo PT para o sexto mandato ele que é aqui de Governador Valadares Leonardo Monteiro um grande amigo nosso e o senhor falava aqui deputado peço desculpas mais uma vez o senhor falava dos desafios das frentes de trabalho do próximo mandato por favor entre eles esses desafios a implementação da Sudene na nossa região nós iremos trabalhar isso com muita determinação até porque o projeto que é de minha autoria nós conseguimos aprovar em 2017 nessa legislatura no Senado Federal portanto a nossa região já está incluída na Sudene isso é um novo tempo para essa região leste de Minas Gerais e inclusive agora a consequência disso é a vinda de quatro agências do Banco do Nordeste para a nossa região uma em Mantena uma em Maurés uma em Goiânia uma em Iapim e uma em Governador Valadares isso vai impulsionar o desenvolvimento sustentável desta região com a possibilidade dos empresários os empreendedores os comerciantes poder ampliar o seu negócio gerar mais emprego gerar renda expectativa para a nossa juventude que mora e que vive aqui na nossa região portanto nós iremos trabalhar a implementação dessas agências do Banco do Nordeste para poder estar impulsionando o desenvolvimento da nossa região queremos também estar trabalhando a questão da educação consolidar a Universidade Federal tanto a do Vale do Jequitinhonha com a implementação e o desmembramento do campus de Teoflotone para ele se emancipar e no caso de Valadares também a gente emancipar o campus de Governador Valadares que é um campus de Juiz de Fora tornando portanto uma universidade federal multicamp do Vale do Rio Doce para poder atender todas as cidades aqui do leste de Minas então nós iremos estar trabalhando esses projetos que são determinantes importantes para o desenvolvimento do Vale do Rio Doce do leste de Minas e do nordeste mineiro retomando deputado quando o senhor toca na questão da Universidade Federal a nossa é ligada ao UFJF a questão de campus praticamente 10 anos de instalação aqui e o campus próprio como é que está essa situação como que é a atuação do seu mandato no sentido de favorecer essa chegada de um campus próprio da UFGV não sei como vai chamar a universidade hoje ela funciona praticamente em prédios alugados o nosso objetivo é trabalhar para que a gente possa construir a sede própria e com isso consolidar as condições para ela se emancipar e desmembrar o campus de Juiz de Fora transformando então na Universidade Federal do Vale do Rio Doce para que ela tenha sede em Valadares e unidades na região por exemplo Caratinga Mantena Vale do Aço quer dizer nós podemos ter uma universidade multicampo isso eu estou viabilizando inclusive com parte desse recurso oriundos do rompimento da barragem da Samarca e da Vale do Rio Doce lá em Mariana isso terá uma nova repactuação um novo acordo e além do recurso que irá para os atingidos diretamente pelo rompimento desta barragem o recurso que ficará para o governo federal a nossa reivindicação que ele seja aplicado em educação na universidade aqui no Vale do Rio Doce a gente construindo definitivamente uma universidade multicampo do Vale do Rio Doce com sede em Valadares aproveitando esse campus da Universidade Federal de Juiz de Fora em Valadares transformando portanto uma grande universidade para estar estimulando e promovendo o desenvolvimento sustentável da bacia do Vale do Rio Doce O senhor falou aí de algumas bandeiras que o senhor tem já desenvolvido ao longo desses cinco mandatos está no atual quinto mandato vai para o sexto mandato como o senhor coloca os principais desafios aqui da nossa região deputado o senhor atua muito na área da educação da economia mas quais são os principais desafios que o senhor enxerga no leste e nordeste que demandam atuação efetiva do senhor como deputado Olha Nil cada mandato tem uma motivação como a gente costuma dizer cada eleição é diferente uma da outra portanto o que me motiva mais o mandato de deputado federal o que me desafia é justamente a gente trabalhar essa questão aqui da nossa região a nossa região nós somos testemunhos dessa quantidade de parentes nossos que vão embora vão embora para outros países para os Estados Unidos para outras regiões porque nós temos que trabalhar a recuperação dessa região a recuperação ambiental da região a recuperação ambiental do Rio Doce nós temos um grande problema quem mora na calha do Rio Doce que é a questão da água nós vamos recuperar o nosso Rio Doce nós precisamos de trabalhar projeto que possa ser considerado esse território do leste de Minas essa parte territorial da bacia do Rio Doce projetos que sejam sustentáveis porque a experiência que nós temos de desenvolvimento até agora aqui na região fracassou nós temos projetos importantes mas a região ficou degradada a região empobreceu então nós precisamos de projetos que possam promover o desenvolvimento sustentável e que a gente possa estar garantindo também a recuperação da região e da bacia do Rio Doce para a gente continuar morando aqui e hoje nós temos alguns instrumentos importantes que possam ser usados nós temos hoje um instituto federal uma escola técnica federal que tem possibilidade de fazer pesquisa de formar profissionais nós temos a universidade federal que além de capacitar formar as pessoas ela tem um trabalho de extensão importante e também de pesquisa nós temos a questão da Sudene que é uma novidade importante que garante financiamento a longo prazo garante desconto de imposto de renda para o empresário empreendedor então nós temos que reunir todas essas forças que são instituições federais inclusive algumas instituições estaduais também que tem sede em governador Valadares nós temos que nos unificar também enquanto classe política que convivemos aqui na região deputados que foram eleitos pela região estava assistindo agora há poucos minutos aqui a deputada Rosângela Reis que também é aqui da região deputado Sintrocel o serinho do Sintrocel de Valadares nós somos três deputados federais aqui em Teofrotone elegemos também um deputado estadual então nós temos que reunir todas essas forças para trabalhar em conjunto o desenvolvimento desta região que nós é que precisamos de definir e ajudar a construir políticas públicas para melhorar a vida dessas pessoas que vivem conosco aqui na nossa região a gente vê deputado um crescimento do seu eleitorado pelo menos uma percepção assim aparente em termos de números uma percepção de crescimento do seu eleitorado no Vale do Jequichon e no Vale do Mucuri a que se deve uma atuação sua maior nessa região ou porque tem mais acesso mais entrada nessa região como é que o senhor explica esse crescimento? Olha na verdade todos nós eleição de deputado é uma eleição muito parecida com o vereador você tem que sair com uma arrancada como a gente diz no ditado popular na política eu como também os meus colegas de Valadares a gente sai com uma votação importante de Valadares isso contribui muito com a eleição mas também a gente precisa ter votos fora eu estava dizendo que eu tive uma votação importante em Mojesus do Galho eu tive uma votação importante em Caratinga em Bé de Minas em várias cidades de Mantena em Teoflotone eu tive uma votação muito importante considerando que teve vários candidatos de lá nós tivemos um companheiro que eu estimo muito que é o Fabinho Ramalho que é praticamente Teoflotone não foi releio é de Malacaxeta eu tive uma votação importante eu sou o mais votado do Vale do Mucuri se a gente compreender as outras cidades do entorno de Teoflotone fui o deputado mais votado então isso é uma responsabilidade para mim muito importante sei dessa responsabilidade que me cabe de representar esta região leste de Minas o nordeste mineiro de representar governador Valadares Teoflotone cidades que tem tradição histórica importante inclusive já tiveram grandes políticos por exemplo eu tenho uma admiração grande pelo ex-deputado Pedro Tarsas pelo ex-deputado Ronaldo Perim pelo ex-deputado João Domingos Façarela são pessoas que eu me espelho para poder organizar inclusive o meu mandato então assim representar essas cidades é um desafio muito grande único mas fico muito feliz muito alegre quero corresponder mais uma vez essa expectativa a minha eleição a minha votação também cresceu do mandato anterior para esta eleição tanto em Valadares como na região isso significa que as pessoas estão confiando no nosso trabalho significa também que eu tenho que trabalhar muito mais ainda nesse próximo mandato por isso agora é o momento de agradecer quero agradecer todos vocês mas também a minha expectativa é que eu possa nesse final de ano estar organizando agora com a nossa equipe com a minha equipe de trabalho para a gente poder estar preparando para mais um mandato se Deus quiser a partir do ano que vem deputado muito obrigado por sua presença aqui no balanço geral aqui nós estamos à disposição a TV Leste em qualquer ação que possa favorecer o Leste e o Nordeste de Minas que Deus possa abençoar o seu mandato com muita prosperidade para a nossa região e abençoando também a sua equipe Valtinho nosso grande amigo irmão ali abençoando todo o seu mandato estamos à disposição aqui um forte abraço eu te agradeço eu agradeço também a direção da TV Leste a todos vocês que estão dando essa oportunidade para a gente fazer inclusive uma prestação de conta do que foi que está sendo esse atual mandato e já a perspectiva de um próximo mandato para a gente poder estar trabalhando para a nossa região muito obrigado um grande abraço podem contar conosco quando eu entrevisto ele está na condição de deputado até falei para a equipe aqui ontem que manda eu chamar aqui de senhor mas a gente tem um nível de convivência de amizade com o candidato a gente chama por vezes aqui de você isso dá até liberdade para a gente cobrar também quando necessário cobrar é legal essa prestação de conta mostrando para você de casa até para conhecer aqueles que não conhecem dificilmente alguém não conheça a figura do deputado Leonardo Monteiro sexto mandato já vai né mas é legal a gente ouvir todos os representantes aqui da nossa região peço a você que está acompanhando o Balan Geral que faz parte da assessoria da turma aí a nossa produção tem feito contato com todos eles né até vou salvar aqui nossa produção a gente não não goza aqui de imunos de dar privilégio para a ABCD não a gente quer ouvir todos que foram eleitos né que possa falar com a nossa audiência e prestar conta né porque o eleitor ele precisa conhecer e saber quais são as ações que vão daqui por diante em seu favor né em favor de políticas públicas está dado o recado aí e aí e aí